Queria perguntar ao Nel, de onde veio a ideia do marketing de milhões sobre o caloteiro imaginário que ele fez pra promover o som dele? Observação, eu sou amiga do Baweb, não mina, parem de me aloprar. Essa mina é milionária, ela tem muito dinheiro. Caralho, ela tem muito dinheiro, velho. Vou falar aqui um negócio que, porra, mano. Ai, ai. Então, família e bagulho sério é o seguinte, a história é real, tá ligado, mano? Vagabundo me deve mesmo, tá ligado? É, então não é troll? Pô, tipo assim, é um bagulho até chato, mano, tá ligado? Não é troll, velho. Só que, tipo, eu tava trocando a ideia com o mano esses dias, mas é uma história, tipo, aconteceu esse ano mesmo, tá ligado? Só que, porra, nem quero ficar falando sobre isso, que é um bagulho que eu vou resolver pessoalmente ainda, tá ligado? Mas aí, como eu tava enchendo o saco falando com o mano, caralho, vagabundo é foda, não sei o que lá, mano. Paga de rico, caralho, a quatro, não sei o que, deve os outros pouca coisa e, tipo assim, não paga, mano. Como é que pode? Não, não faz questão de muito, vagabundo faz questão de pouco. Aí, até cheguei a postar um bagulho no Twitter um dia, boladão, o bagulho repercutiu pra caralho, viado. Como foi a frase, você lembra? Ah, eu falei um bagulho, tipo assim, é foda, no arco um pouco, não deve ninguém, vagabundo com muito, fica na cara de pau devendo, não sei o que. Um bagulho assim, vagabundo com muito, vagabundo. Aí, quando a gente foi lançar a música, mó tempão depois, irmão, tipo um mês, não foi não, Mike? Foi, foi. Porque na época tu veio até falar, é não? Eu fui falar com ele, aí ele começou a conversar comigo, normal, tá ligado? Porque era real, aí depois eu já tinha até esquecido, mano. Ele foi conversar comigo, aí eu, mano, é fora esses caras que ficam devendo pra ele, ah, é vagabundo, fica ostentando e não me pague, não sei o que. Aí nós conversamos, normal, normal. Aí passou um mês, ele veio com essa mesma história e botou um link. Aí, ô parceiro, você não falou nem pra mim, que era marketing, eu conversando com você. Mas sabe o que eu não falei? Era nem pra já ter virado esse assunto aqui, mas já virou. Mas aí, viado, porra, já que tem que explicar, tá me explicando, tá ligado? Aí a rapaziada lá, como, da minha equipe, VZ Company, é, rapaziada, só maluco da cabeça. Aí falaram assim, pô, irmão, por que você não pega aquela história lá que você tinha lá, já que não vai dar em nada mesmo? Porque você é o menino do bem? Por que você não bota aí pros outros ficarem curiosos e lança o link da música? Porque eu falei, caralho, genial, vou fazer isso, tá ligado? A ideia nem foi minha. Só que os caras acham que eu ia gravar um story só, tá ligado, mano? Sendo que eu vim gravando uma porrada de story. Comecei a falar, comecei a lembrar do ódio que eu tava, entrei no personagem legal, já. Tá ligado? Ó, papo reto. Porque o personagem é real, né, mano? Eu não quero envolver família de ninguém no bagulho. Comecei a falar pra caralho. Ô, mas papo reto. Foi eu divulgar essas cobras? Aí no final eu coloquei, família, o link do perfil desse otário pra vocês entrarem lá e cobrar ele. Ô, mas papo reto. Papo reto, papo reto. Agora aqui pra geral da live. Mas foi mal convincente, cara. Jaya, cê tá com dinheiro, mano. Paga o cara, viado. Pô, Jaya. Porra. Porra, Jaya. Jaya, vai tomar no cu. Puta que pariu, viado. Nemo, astronauta, caralho, acato. Não, na internet o nego acredita em tudo, viado. Fala o nome do cara, pô. Fala o nome do cara, pô. Fala o nome do cara, pô. Papo reto. Aí, Jaya, paga o cara, pô. Cê tá com dinheiro. É, mano. É brincadeira, gente. Jaya é pai de família, gente. Aê, BMO, tá chapando. Eu vou chutar até achar. Você nem vai fazer a ideia de que é uma pessoa. Eu vou chutar. Mas não conhece? Não quero saber. Tô lá no amigo de vocês, pô. Caralho, viado. Nascendo bigode agora, né? Ô, família, vamos pro próximo superchat aí. Tem o inoff, eu quero saber. Inoff, eu quero saber. O viado, só pro pessoal ficar, mano, puto da vida. Vem aqui e fala pra nós, só pra nós. Não, mas vem bem longe do microfone. Não, não vou fazer isso, não, galera. Não gosto de fofoquinha, não. Então faz esse cara com o cara. Não, eu sou sujeitona. Que? Chamou você de frouxa. Chamou nós de gominho. Chamou nós de Léo Dias, vai tomar no cu. Aqui nós resolvemos da última forma, nós nem começamos. Irmão, mas como eu falei, eu e o Bob aqui, parceiro. Nós não é Mikezinho e Bob Rapper. Nós é comunicador, né, não, Bob? Fala pra ele. A gente tem que comunicar aí, ó. A gente é girador de entretenimento. Bob Dias e... Bob Dias é foda, cachorro. Aí você forçou. Sai, louco, o que você viu o cara fez lá com luva, mano. Sacanagem da porra. Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal. E se você quiser assistir o episódio completo, acesse o card aqui ao lado. Tchau.